Música Boa noite, bom dia, boa tarde Estamos começando mais um Jornal dos Jogos Corta aqui pra mim Me dá imagens do alienígena encontrado na beira da estrada Na tela aí Pikachu Fala aí pessoal, tudo certo? Hoje eu vou falar da postagem que a SS fez no blog dela Falando um pouquinho aí sobre as atualizações que estão por vir O texto original tá em inglês, vou fazer uma pequena tradução aí pra vocês Quinta-feira, 20 de abril de 2017 Pesquisa de referência para American Truck Simulator Estamos tentando descobrir até os menores detalhes Sobre as novas áreas em que estamos trabalhando Não hesitamos em descer as estradas menos percorridas Nossos pesquisadores estão indo a fundo Talvez com muita força e muito a fundo dessa vez? Exclamação e interrogação ao mesmo tempo no final, né? Aí após esse texto, curtinho, tem o vídeo Vou estar deixando o link aí na descrição pra vocês estarem assistindo o vídeo, tá? Então o que que tem no vídeo, né? Ele começa ali na beira da estrada O barulho dos caminhões passando, né? O vídeo é à noite, você ouve o barulho dos caminhões passando Tem mais insetos ali E numa das pedras tem o desenho de um caminhão, né? Um caminhão e uma carreta Você ouve uns uivos, alguma coisa assim De algum animal que tá ali pela região Aí aparece um alien, né? Ele tá... Você vê meio que na sombra ele tá... O seu barulho de uma pedra, assim, sendo rabiscada E aí a imagem, né? A luz bate no alien Ele se assusta Então o alien foge, né? Ele tava desenhando um símbolo na pedra Esse símbolo, ele tem uma forma de... Uma cruz, né? Praticamente aí Tem, se não me engano, são quatro... Pontas pra cada lado e um círculo no meio E... E é isso aí que é o vídeo, né? Então vou falar um pouquinho aí da próxima atualização, né? Que provavelmente vai ser aí Para o American Truck Simulator Também tá vindo aí Também vai vir coisas aí para o Eurotruck Simulator 2, tá? A próxima atualização do mapa Que é a referência aí a esse... A este vídeo Provavelmente será a do Novo México Talvez será a primeira atualização Que vai ser paga, né? Vai ser vendida Em formato de DLC O primeiro estado aí No American Truck Simulator Que vai ser vendido Aí fica as perguntas Quanto será que vai ser o lançamento? Será que vai demorar muito ainda? Todo mundo tá ansioso pra saber E o custo? Será que vai ser um valor legal? Será que vai ser muito caro? A gente ainda não sabe Tá nos esperando aí Lembrando que inicialmente O American Truck Simulator Ele começou com Califórnia E Nevada Os dois estados ali Da costa oeste, né? Nos Estados Unidos Mês depois Veio a atualização aí Do Arizona Veio um novo mapa aí Uma DLC free Não paga você tendo o jogo Você recebeu ela também Arizona onde fica o Grand Canyon, né? Se você já Deve ter visto em muitos filmes aí Em muitas matérias Na TV Em diversos lugares É onde ele fica Se você quiser Tem até um vídeo meu aí Nos cards Que é a gameplay que eu fiz lá Entregando lá no Grand Canyon Todos esses mapas, né? Todos os três primeiros estados Eles foram gratuitos Não houveram cobrança Inclusive o caminhão O terceiro caminhão Que foi lançado, né? Que foi o Peterbilt 389 Todo mundo conhece aí também Lembrando que a gente começou Com o Kenworth O T680 O Kenworth W900 E o Peterbilt 579 Sim Entendi E notícias aí De última hora, né? A SS também Acabou de lançar aqui no blog Hoje, dia 21 aí De abril Falando aí Sobre as cargas As grandes cargas Também no American Truck Simulator Eles já haviam Anunciado para o Aero Truck Simulator Cargas Grandes, né? Indivisíveis Com carretas aí Com mais de um eixo Com eixo Direcionais Agora também Saiu Acabou de sair aqui no Acabou de sair aqui também No blog da SS Falando aí sobre O American Truck Simulator Que eles já também estão Prevendo aí As carretas, né? Para cargas De tamanhos Grandes, né? Cargas indivisíveis E comentando que as leis americanas São diferentes Das leis europeias Então as carretas São diferentes As distribuições de eixo São diferentes As cargas também Os tamanhos que são Liberados são diferentes Então eles já estão Adequando isso Para o American Truck Simulator Vão ser outros Vão ser outras carretas Outros formatos E outros tipos de carga Tem as imagens aí Que eu vou estar deixando aí Para vocês estarem vendo também Sobre a atualização De última hora Acabou de sair E os caminhões novos? Quando vão ser lançados, né? Nos Estados Unidos Temos muitas marcas, né? Além da Peterbilt E da Kenworth Como Volvo Freightliner International Mac Western Star Entre outras, né? E eu particularmente Faz bastante tempo Estou esperando aí A SS lançar aí Alguns caminhões novos Principalmente os Volvos, né? Pensando nisso De vez ou outra Eu vou estar trazendo aí Um mod No ATS, né? Hoje vocês estão acompanhando aí O mod do Volvo VNL 670 Do Aradef Baixado aí na oficina Steam, né? E a próxima viagem Vai ser com ele Vai ser no Volvo VNL 670 Esse que vocês estão acompanhando aí A personalização Pra finalizar Eu quero agradecer aí A todos os inscritos do canal Todo mundo que Tá acompanhando aí Os vídeos, né? Todo mundo que tem Deixado seu curtir aí Nos vídeos Tem deixado seu joinha Não esquece de deixar seu curtir Que ajuda bastante aí Na divulgação dos vídeos E incentiva a gente A estar continuando aí Agradecer a todo mundo Que tá acompanhando aí Os vídeos Que tá aí Sempre assistindo Deixem seus comentários O que você tá gostando aí, né? Deixem sua sugestão Deixem sua crítica Fica à vontade, né? O canal aí é pra gente Conversar Trocar uma ideia Tirar dúvida Bater um papo Enfim Pra gente tá Também se divertindo, né? Aprendendo sempre uma coisa nova E junto com isso Se divertir também Beleza? Hoje o salve aí Vai pro Eduardo Tibola Salve aí, Edu Tá sempre acompanhando o canal Sempre deixando seu comentário aí E seu like Valeu E é isso aí, pessoal Eu vou ficando por aqui hoje Vocês acompanhem aí O vídeo do Volvo VNL É um trechinho Que eu gravei aí Depois de personalizar ele E é isso Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E eu... Boa noite acompanhando o próximo vídeo 隨便 Eu vou ficando por aqui E eu vou ficando por aqui E eu vou ficando por aqui Outro E aí E depois E aí Eu vou ficando por aqui E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?